Bem-vindos ao vídeo de SnowRun, requisitos mínimos e configurações para PC atualizado em 2022. Nesse vídeo eu vou mostrar os requisitos mínimos de SnowRun, os recomendáveis e também eu vou dar dicas de como a gente pode configurar o SnowRun no PC para poder melhorar um pouquinho a performance. Eu vou mostrar como eu tenho feito aqui no meu. Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês que eu estou com o site oficial de SnowRun aberto. O SnowRun é desenvolvido pela Saber Interactive e publicado pela Focus. Então, no site oficial deles aqui, a gente tem os requisitos mínimos e os recomendáveis. Então, de requisitos mínimos para rodar SnowRun, o sistema operacional tem que ser um Windows 7, 8 ou 10 de 64 bits. Eu recomendo o Windows 10. De processador, eles pedem no mínimo o Intel i3 de 3.4 GHz ou um AMD Ryzen 3 também de 3.4 GHz. 8 GB de RAM, de memória RAM e uma placa de vídeo de no mínimo 2 GB de memória. De espaço no HD aqui, eles falam de mínimos de 20 GB, mas eu faço uma ressalva aqui para vocês separarem. No mínimo, 23 GB, idealmente 25 GB para poder instalar SnowRun. E fica aí no vídeo que eu já vou explicar o porquê. E a gente seguindo aqui para as opções recomendáveis, tá? Eles mantêm os sistemas operacionais, mas de novo eu faço a ressalva para que trabalhem para ter o Windows 10 64 bits. O processador subiu aí para o Intel i7 3.2 GHz e o AMD Ryzen 7 2700, 3200 GHz de frequência. Desses dois processadores, dessas famílias aqui, tanto no mínimo como na recomendável, eu acho que o AMD Ryzen nessas gerações aqui está tendo uma performance melhor e consome menos energia da sua fonte. Então, é a minha dica aí para vocês. De memória RAM, eles pedem aqui recomendáveis 16 GB de memória RAM. E de placa de vídeo, eles pedem aqui 4 GB de memória na placa de vídeo. E se for uma NVIDIA, que seja uma GeForce GTX 970 ou uma Radeon RX 580, beleza? Então, SnowRunner não é muito exigente em termos de placa de vídeo, tá? Essa NVIDIA GTX 970, a gente está aí falando de 3, 4 gerações para trás. Nós estamos nas gerações das 30, 50, 60, 70, 80, 90. Eu rodo uma GTX NVIDIA 2060 Super. Então, não é muito exigente para você ter SnowRunner aí no seu computador e jogar. E, de novo, o espaço aqui, eles falam 20 GB, mas eu recomendo que você tenha pelo menos 25 GB. E o motivo é devido a essas expansões e DLCs. E se você gostar do jogo e pensa em adquirir uma dessas expansões, aqui está o pacote de ano 1. E aqui está o pacote de ano 2. Está o ano 1, o passe de ano 1 e o passe de ano 2. Cada um desses passos de ano, ele adiciona mais um ano de conteúdo, oferecendo para vocês 4 regiões. E cada uma dessas regiões tem 2 mapas, pelo menos, sendo que a quarta te dá até 4 mapas. Então, você tem por volta de cada ano desse, te adiciona mais no mínimo de 10 a 12 mapas. E também por volta de uns 6 caminhões novos que só pertencem a esse pacote. Só vai ter quem adquirir esses 2 pacotes. Então, essas DLCs podem aumentar um pouquinho o seu espaço aí, indo para 21, 22 ou talvez 23 GB no seu HD. Beleza? É possível jogar crossplay no PC. Se você comprar na Steam, por exemplo, e um amigo seu comprar na Epic Game Store, existe o crossplay entre essas duas lojas diferentes para PC. Existe também o crossplay entre PC e PS4. Não existe, no momento que eu estou gravando esse vídeo, que é hoje, 15 de fevereiro de 2022, o crossplay entre PC e Xbox One ainda não está funcionando. Isso vai vir em atualizações futuras, tá? Então, atificando aqui os requisitos mínimos na Steam e na Epic Game Store. E é possível jogar crossplay entre essas duas lojas também no PC. Bom, pessoal, eu carreguei aqui o jogo agora, aí comecei uma nova campanha, só para ficar bem igual aí com quem estiver começando o jogo agora desde o início, beleza? Então, a gente vai carregar os menus de configurações aqui e eu vou mostrar para vocês como está configurado a minha máquina, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo quais são as configurações do meu computador. Então, você precisa adaptar as configurações do seu computador de acordo com as peças, o hardware, placa de vídeo e processador que você tem, beleza? Se você copiar as configurações que eu tenho no meu computador, pode ser pesada para o seu computador, para o seu PC, se você tiver um hardware inferior, beleza? Então, depois que a gente esclareceu isso, eu vou abrir aqui as configurações de vídeo. Se você é aquela pessoa que gosta de ter muito FPS, né? Frames por segundo, apesar de SnowRunner não precisar de muitos frames por segundo, porque isso aqui não é nem um jogo de tiro em primeira pessoa, não é um Battlefield ou Call of Duty, tá? Você pode trocar essa configuração aqui de tela cheia para janela. Isso vai fazer com que o jogo fique aí, funcione no modo janela, como se fosse uma janela de Windows e vai te salvar aí alguns frames, tá? Você vai ter mais frames por segundo se você jogar no modo de janela. Sem bordas é quase a mesma coisa do que em tela cheia, então, se você quer mesmo ter aí uma configuração, um FPS bom e a sua máquina não é muito potente, talvez você jogar em modo janela é uma melhor opção para você. Se você quiser jogar em tela cheia, primeiro você precisa saber qual é a resolução do seu monitor. A resolução do meu monitor é 2560x1440. O jogo vai reconhecer a configuração que está atual do seu monitor e ele costuma pegar essa aqui por padrão. Então, eu jogo em tela cheia, essa é a configuração, o meu monitor é 1440p, então é assim que eu jogo aqui. O meu monitor tem suporte a Vsync, tá? Mas eu deixo ele desabilitado, tá? Porque para mim, eu entendo que fica melhor quando está desabilitado, é uma coisa a menos. Eu tenho que processar no jogo e aqui, como eu falei, o SnowRunner não precisa de uma taxa de FPS muito rápida, apesar de eu gostar disso e faço questão disso, mas o Vsync aqui não é necessário. Eu também não faço limite de quadros por segundo, essa configuração aqui eu deixo não. Esse limite de quadros no plano de fundo é, por exemplo, se eu estiver com o jogo aberto e eu estou, por exemplo, fazendo uma live stream ou se eu estou gravando, por exemplo, quando eu mexo meu mouse para o meu outro monitor e eu clico no outro monitor, ou seja, o meu jogo não está mais como a aplicação principal no meu computador, ele vai dropar o processamento do jogo para 20 quadros por segundo apenas, tá? Isso é para salvar recursos, isso é para poder esfriar a sua máquina, enquanto o jogo SnowRunner não é a aplicação principal rodada. Mas assim que você volta para a SnowRunner, você clica de novo, não está aparecendo aí para vocês, mas eu já vi que o meu frame por segundo já subiu lá para a casa de 60. Então, eu uso essa opção aqui de limite de quadros no plano de fundo. A suavização eu deixo a minha no TAA, no TAA. Essa suavização você pode deixar ela como não se a sua máquina não for muito potente, porque a única coisa que ela faz, eu vou aceitar aqui, a única coisa que ela faz é melhorar as bordas do jogo, tá? Então, no caso aqui, a gente pode ver no telhado aqui, na calha da casa, como fica um pouco serrilhado, fica um pouco cortado, tá? Se eu aplicar essa sua suavização TAA novamente, tá? Deixa eu botar aqui, na verdade, essa daqui, TAA, ele vai melhorar ali um pouco e vai tirar aqueles serrilhados nas extremidades dos gráficos do jogo, beleza? Outra configuração também que eu faço aqui na minha máquina é a questão do FXAA. Essa eu deixo desligado, tá? Porque o que essa configuração aqui ela faz, ela adiciona um pouquinho de borda nos cantos do seu monitor, uma borda escura. Então, eu pessoalmente gosto de deixar essa configuração desligada. Borrão de movimento, eu também deixo essa opção desligada, né? Esse aí é o blur, né? Toda vez que você rodar a câmera com o seu carro, que você fazer assim de um lado para o outro, vai ficar aquele borrão de movimento. Isso é o blur motion. Eu não sei porque os games têm isso, mas eu pessoalmente tiro. Isso dá uma visão mais cinemática, mas eu não uso, tá? A nitidez, a minha máquina suporta a Fidelax FX. Eu deixo essa aqui mesmo, tá? Fora isso, é desligado. Então, ela melhora um pouco a nitidez. Se eu deixar não aqui, fica um pouquinho mais embaçado. O capu do carro que a gente vê aqui tem um pouquinho menos de detalhe. Então, isso vai da configuração aí de cada um, beleza? A minha máquina concentra. Então, eu deixo esse FIELD FX ligado para ter um pouquinho mais de detalhes, beleza? Agora, voltando aqui na configuração também, a granulação eu deixo ela desligada, tá? Eu não quero granulação. Eu gosto de ter um gráfico um pouquinho mais arredondado. Então, a granulação eu deixo ela como desligada. E eu também, quando ligo ela, não vejo muita diferença na minha máquina. Outra configuração que eu acho legal que seja feita também, que a gente preste atenção, é com relação ao campo de visão, tá? O FIELD OF V, tá? Então, aqui ele coloca como CDV, né? Com câmera da primeira pessoa. Isso, a câmera da primeira pessoa, ele está falando como se a gente estivesse aqui de dentro do carro, beleza? Eu não mexo nessa configuração de câmera de primeira pessoa. Às vezes, eu costumo mexer na configuração na câmera da terceira pessoa. E essa influencia no seu frame por segundo, tá? Na quantidade de frames que você tem no seu monitor, beleza? O meu monitor chega até 144 frames por segundo, ele é 144 Hz, tá? Então, se eu aumentar aqui o campo de visão, por exemplo, da terceira pessoa para 107, a gente pode ver que a câmera abriu mais, ela está pegando mais paisagem, mais cantos de paisagem na tela, tá? Isso aumenta o processamento da sua placa de vídeo. Ela tem que processar mais imagens na sua tela, então, eu acho que isso pode ser uma coisa aí. Dependendo do seu sistema, você brinca aí com essa FIELD OF VIEW, mas seu aumento, eu não aumento muito, tá? Eu aumento para 87, 97 mais ou menos, ou 90, porque o meu computador aguenta sem dropar muito frames, tá? Então, isso daqui, você coloca aí no seu computador e vê como é que vai comportar para você. Câmera persistente, eu digo que não, tá? Isso é para a câmera sempre ficar ali atrás do veículo. Quando você for para a direita, ela vai voltar automaticamente. E as configurações de qualidade visual aqui do vídeo, eu coloco como personalizado. Aqui eu vou mostrar como está a minha configuração, mas, de cara, se você não tem um computador muito potente, eu recomendo você jogar para logo tudo no low, tudo no baixo. Joga tudo no baixo, essas configurações. Eu não vou fazer aqui agora para eu não perder o que eu tenho feito aqui. Distância de renderização no terreno, você joga tudo isso aqui no baixo, e aí você vai aumentando de acordo com o que o seu computador aguentar e de acordo com os frames por segundo que você estiver tendo. Então, eu deixo a minha distância de renderização no terreno, eu deixo ela como alta, tá? Eu acho importante eu saber o que eu vou enfrentar na minha estrada, na minha ilusão, no meu buraco, no meu obstáculo, o quanto antes possível. Então, por isso que eu deixo a minha renderização de terreno no alto. Um atoleiro, eu preciso saber se ele é muito fundo, se ele é muito raso. Então, eu acho importante a distância de renderização do terreno no alto, mas isso vai depender, de novo, da placa de vídeo de vocês, do sistema de vocês. Densidade da grama, eu deixo no médio, mas acho que tranquilamente pode jogar no baixo, o que não faz muita diferença a densidade da grama. Qualidade do objeto, eu deixo no alto. Qualidade dos efeitos, eu deixo no médio. Qualidade dos efeitos é, por exemplo, quando você vai passar dentro da água e sai aquele spray de água ali da roda ali, tá? Então, aquilo fica com mais detalhes se você deixar no alto. Isso é só uma coisa bem cosmética, então você pode deixar no baixo. Qualidade das sombras. As sombras é uma coisa que me incomoda um pouquinho quando eu vejo aquelas sombras de árvore quadriculadas, como se fosse Minecraft. Então, eu deixo isso no alto, mas é uma coisa, assim, pessoal, né? É uma coisa minha. Se você não se importa, joga a qualidade da sombra pro baixo também ou pro médio. Acho que eu vou até agora deixar no médio. Qualidade das texturas, a minha tá no médio. Filtro das texturas, eu tô botando por duas vezes. A oclusão do ambiente, eu deixo ela no baixo. Tá? E a qualidade da água, eu deixo ela no alto também. Eu acho que a água desse jogo é bem bonita. Volume de neblina, feixes de luz e espelho, eu deixo todos esses desligados. O espelho é como se fosse o reflexo. Não é o Ray Tracer, mas é algo que emula o Ray Tracer aqui. Então, por exemplo, o retrovisor, ou se a água for refletir alguma sombra do seu carro, alguma coisa assim. Mas eu acho isso muito cosmético. Não faz diferença em SnowRunner. Eu deixo tudo desligado. Beleza, pessoal? Pra você jogar SnowRunner em console, o PS4 comum aguenta. O Xbox antigo também aguenta. É recomendável que você use pelo menos o PS4 Pro ou o Xbox One X ou Xbox Series X e PS5. No momento que eu tô gravando esse vídeo, ainda não tem feito a portabilidade pra ele rodar nas versões de console de próxima geração. O PS5 e Xbox One Series X ainda está em desenvolvimento e deve chegar em atualizações futuras. Beleza, pessoal? Essas são as configurações de SnowRunner atualizadas e oficiais aí de 2022. Espero que esse vídeo tenha te ajudado aí se você tá procurando pelas configurações oficiais, os requisitos mínimos pra rodar SnowRunner no seu computador atualizadas em 2022. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like e se inscreva no canal que eu tenho mais de 300 vídeos só de SnowRunner aqui para vocês. Muito obrigado, forte abraço, até a próxima. Fui.